Olá, meu nome é Alex Sandro Gomes, sou coordenador da comunidade Open Redo. Essa comunidade é composta por perfis diversos, desenvolvedores, designers, prestadores de serviços, educadores. Nós estamos aqui reunidos para convidar vocês a conhecer a nossa comunidade. Estaremos juntos no próximo evento e nesse evento nós estaremos pelos corredores e realizando apresentações e palestras, onde a gente pode pessoalmente apresentar um pouco mais dessa comunidade. Mas, por ora, eu queria apresentar para vocês diversas pessoas que já fazem essa comunidade viva, crescente, radiante e a gente gostaria de inspirar vocês a conhecer um pouco mais da nossa comunidade. E eu vou apresentar, eles vão se apresentar, um a um. Eu sou o professor José Lopes, líder educacional do Open Redo. E o Consolino vem proporcionar uma maior divulgação do Open Redo e, com isso, atrair o maior número possível de voluntários para contribuir com a comunidade Open Redo. Olá, meu nome é Gabriel, faço faculdade na sistema do Inbratec e eu estou nessa oportunidade incrível da Open Redo, não só para desenvolvedor, mas diversas áreas para que as pessoas divulguem essa rede social que todos nós possamos ter facilidade de utilizar para divulgar ao mundo todo. Olá, eu sou o Clóvis, aluno de mestrado aqui do CIM, empreendedor também. E eu gostaria de convidar todos vocês que querem empreender, usar essa plataforma, divulgar, fazer pesquisas. Com certeza, essa palestra vai enriquecer muito o conhecimento de vocês. Olá, meu nome é Enio, eu sou aluno de mestrado aqui no CIM também, sou professor e gostaria de estender o convite e chamar vocês para participar dessa comunidade fantástica, conhecer a plataforma que profissionais independentes usem, diretores de universidades usem e expandir esse conhecimento que a gente fomenta aqui. Olá, meu nome é Jorge, eu também sou empreendedor na área do audiovisual, produto audiovisual e também estou dentro do projeto para cooperar e também para trabalhar. E convido vocês também para podermos também empreendermos nesse empreendimento, nesse projeto de aumentar, na realidade, mais fomento em busca da educação EAD. Olá, meu nome é Bruno, eu trabalho na parte de desenvolvimento aqui no projeto. Eu queria convidar todos vocês a entrar na comunidade. Eu entrei faz pouco tempo e já estou achando essa comunidade extremamente boa. Todos aqui ajudam bastante e a gente tem um projeto aí de expandir para que mais pessoas possam vir a contribuir, pessoas de todo tipo de perfil, para que essa comunidade possa crescer cada vez mais. Meu nome é Rafael, sou aluno de graduação aqui do CIM, desenvolvedor aqui no Open Redo. Eu queria, espero que a consulina nos ajude a atrair desenvolvedores dispostos a contribuir com a melhoria na qualidade da educação brasileira. Olá, sou o Leandro, colaborador Open Redo. Venha ser livre, venha fazer parte e colaborar com o Open Redo. Olá, me chamo Maria Andresa, eu sou voluntária na comunidade Open Redo e estou ajudando na formação dos professores. O meu desejo é que todos os professores utilizem para facilitar o ensino-aprendizado dos alunos. Olá, meu nome é Flaviana, eu faço doutorado e eu quero, através do Consolid, chamar as pessoas, não só professores e alunos, mas para ajudar a desenvolver e melhorar o Open Redo e que essa comunidade cresça e que ela se expanda por todo o Brasil e, quiçá, para o mundo. Meu nome é Ives, eu sou líder técnico da comunidade Open Redo e eu queria convidar você a participar do Consoline, conhecer a comunidade e conhecer a tecnologia que apoia o Open Redo, uma ferramenta muito boa. E isso, para você. Boa. Dá um stop aí. Boa. Boa.